Estou caindo uma água em um ar no teu rosto Se não há beijo vento acertará Eu quero guardar sempre aqui em meus lábios Este sabor gelado do nosso adeus Vou conhecer um mundo que não conheço Sente muita tristeza e solidão Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não há beijo vento acertará Eu quero guardar pra sempre dentro do peito Essa lembrança eu trago no coração É como sempre a vida que nos separa Pra sempre, pra sempre no nosso amor Vim morar na igreja É como sempre a vida que nos separa Pra sempre, pra sempre no nosso amor Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não há beijo vento acertará Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não há beijo vento acertará É como sempre o rosto Obrigado por assistir.